Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Cinética, a Escola do Movimento, aqui Ramiro Inchausp. E hoje nós vamos estar atendendo um pedido muito especial do Fernando Moro, que escreveu para mim lá no meu Instagram solicitando um auxílio aos movimentos que sejam preventivos, que sejam trabalhando a reabilitação e até o treinamento para a canelite ou a inflamação do tibial anterior. Um músculo que ele é muito solicitado durante os movimentos de plantiflexão ou aqueles movimentos de ponta de pé e que tem agravado muitos corredores, principalmente em estágio inicial dos movimentos de corrida ou também está associado a lesões de repetição por excesso de esforço. Normalmente os quadros de canelite ou de inflamação do tibial anterior, eles se dão com uma intensidade maior no início do treinamento e conforme o músculo vai aquecendo e vai trabalhando, esse quadro tende a diminuir. Mas como que a gente pode trabalhar alguns movimentos para prevenir algumas lesões ou esse desconforto, né? E também trabalhar um quadro onde a pessoa já possui essa canelite ou essa inflamação do tibial anterior. Vamos lá! Exercício número 1. Primeiramente a gente pode trabalhar com o nosso aluno ou nosso paciente ou você mesmo que sofre desse desconforto na posição sentado, pensando que a musculatura tibial anterior é essa musculatura aqui da frente do pé. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Então é essa musculatura aqui. Eu vou trabalhar nessa posição, ó, sentado. Eu vou puxar, fazer uma plantiflexão com o pé relaxado e puxar em direção ao meu tronco para alongar bem essa musculatura aqui. O que eu posso fazer já antes do treinamento ou antes de realizar o movimento? Eu posso trabalhar uma autoliberação miofacial. Eu posso utilizar um creme ou apenas a minha mão. trabalhar numa posição de gancho, ó, pegar lá de baixo e vir puxando até mais ou menos a linha do meu joelho e trabalhar bem essa posição aqui, ó, para eu liberar essa musculatura. Eu poderia fazer com uma bolinha, eu poderia fazer com aqueles rolinhos, mas essa autoliberação miofacial já ajuda muito. Uma outra maneira que a gente tem também de trabalhar esse alongamento para essa musculatura é trabalhando a posição da flexão nórdica reversa. Então a gente vai trabalhar de novo nessa posição e vai deixar que o nosso tronco caia sobre os nossos calcanhares. Então a gente vai estar trabalhando bastante lá essa musculatura ali do tibial anterior, fazendo esse alongamento. Inclusive a gente pode trabalhar já com um pequeno movimento aqui, ó, para trabalhar essa musculatura. Uma outra alternativa é a utilização de superbends ou minibends. Aqui eu vou colocar em um ponto de apoio para eu poder demonstrar melhor para vocês e vou colocar bem aqui na parte anterior do meu pé, porque eu preciso reforçar essa musculatura. Então eu vou relaxar o meu pé lá na frente, relaxei e fiz a tensão, ó, trabalhando o fortalecimento dessa musculatura. Ó, então dificilmente a gente tem costume de trabalhar a musculatura do tibial anterior. Normalmente a gente acaba trabalhando muito mais os gastroquinêmios. Se eu não tiver uma superbend, eu posso colocar o meu pé sobre o outro e fazer uma pressão e trabalhar esse movimento, ó. Que eu também vou estar trabalhando o tibial anterior. Uma outra maneira é também trabalhar na posição em pé. O que normalmente nós fizemos, até quando a gente vai fazer algum aquecimento ou a preparação do corpo para uma corrida, é trabalhar a planta de flexão, a gente pode trabalhar também lateral, a gente trabalha um skipping, mas dificilmente a gente trabalha o tibial anterior. Então a gente vai trabalhar o contrário, ó. A gente vai trabalhar forçando essa dorsiflexão na posição em pé. Eu poderia também colocar uma mini bend bem na parte do meu antepé para trazer uma tensão maior e já preparar os movimentos de inversão e inversão, trabalhando uma estabilidade do tornozelo. Depois que eu realizei todos esses exercícios, eu posso, após uma sessão de treinamento, então eu fiz o trabalho, primeiramente, uma ativação muscular, depois já introduzi o movimento, a autoliberação miofacial e, ao final, eu posso novamente dar este estímulo. Eu gosto muito de utilizar o banco, então eu vou colocar o meu pé aqui, ó, e vou aumentar essa tensão jogando o meu corpo lá atrás, ó. Então eu consigo trabalhar bem esse alongamento, porque normalmente quando a gente tem essa canelite, essa inflamação do tibial anterior é por hiperatividade, e assim a gente consegue relaxar essa musculatura que normalmente está tensa por um excesso de uso ou por um despreparo, uma falta de reforço muscular. Lembrem-se, temos que trabalhar a prevenção das lesões, temos que trabalhar a reabilitação e também o fortalecimento para evitar que as lesões ocorram. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado hoje, uma sugestão aí do Fernando. Em breve traremos muitos outros conteúdos, se você tiver alguma sugestão, envia para nós. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possível e assim que elas se beneficiem com este conteúdo, assim como vocês estão fazendo. Desejo a todos muito sucesso, fiquem com Deus e um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho